Senhorita, chega pra aqui Senhorita, vamos conversar Senhorita, vamos conversar Senhorita, vamos conversar Hey, 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 hey Nothing for my life 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 Señorita, chega pra aqui Señorita, voles transar Señorita, vamos conversar Señorita, vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Hey, 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 hey Nothing for my life 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 Vamor em Viena Rua O amor é o dia É, 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 é A minha soma área O amor é o dia É, 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 é A minha soma área O amor é o dia O amor é o dia O amor é o dia O amor é o dia